Seguimos aqui no Cidade, gente. A mulher é detida depois de atropelar o marido. Ela passou mais de uma vez em cima dele com um táxi. Nós temos a reportagem da nossa Bruna Frenner, que acompanhou tudo. Roda! Rua Orlando Peruti, bairro Butiatuvinha, Curitiba. O Clemar Malman vai mostrar pra gente o sapato da vítima. Lá na frente, também há informação de que há uma peça de roupa. Aqui, ó, ele perdeu um sapato. A primeira informação que chega pro BPTRAN, pra polícia de trânsito, é de que havia um assalto. Então, o motorista estaria tentando reagir a esse assalto. Mas, logo depois, então, a história mudou. De que seria uma mulher em conflito com o marido e que passou com o carro, um carro táxi, pelo menos quatro vezes em cima desse homem. Tudo aconteceu, então, nessa rua. E depois, eles foram pra dentro dessa chácara pra, então, tentar salvar esse homem. O falcão, né, aeronave, foi acionada pro resgate. Ele foi encaminhado em código 3. Isso quer dizer, estado muito grave. A vítima é Alceu Alves Taborda, de 57 anos. A mulher que conduziu o táxi, Franciele de Souza Ribeiro, de 30 anos de idade. O veículo estava com pedras no parabrisa e com sangue na roda. Edmundo é vizinho da chácara onde Alceu foi socorrido. Ele viu quando a mulher passou com o carro e o homem pendurado no capô. A gente estava aqui na chácara e desceu esse táxi com esse taxista agarrado no capô, né, pendurado no capô. Você viu ele segurando o capô? No capô, em alta velocidade. Daí eu peguei o carro pra ir atrás, né, pra ver o que que estava acontecendo, se era um assalto, alguma coisa. Aí ele caiu aqui nessa curva aqui. Daí ela voltou com o carro umas quatro vezes em cima dele e passou por cima dele. Você vendo toda essa ação? É, daí eu buzinei e gritei porque não sabia quem que era o bandido pra eu chegar perto, né. Daí ela parou. Daí eu já desci ali e chamei os bombeiros e a polícia. De acordo com a polícia, o táxi é alugado e está no nome da mulher. Mas a vítima, Alceu, é taxista. O teste do bafômetro na motorista deu negativo. Ela contou para a polícia que Alceu era esposo dela. Não deu detalhes sobre a relação. Ainda não conseguiu explicar muito bem o que que de fato aconteceu. Mas a equipe vai com certeza apurar a situação e encaminhar ela aí a princípio pra delegacia de trânsito. Pois é, a Cidade Alerta não se contentou apenas nessas informações. Foi atrás do delegado hoje à tarde. O Tiago Silva vai trazer as informações pra nós porque parece que o doutor Edgar Dias Santana, lá da delegacia de delitos e trânsito, caso foi pra lá porque envolve automóvel, né Tiago? Exatamente. Mas tá claro aqui, ô Lúcio, de que essa mulher transformou o carro numa arma. E alguns detalhes chamam a atenção na investigação da polícia. Por exemplo, antes dela passar com o carro por cima do corpo do marido, do companheiro, eles teriam se relacionado, estavam ali namorando dentro do veículo. Agora não se sabe ao certo o que teria motivado essa confusão pra que ela mandasse o marido sair do carro e utilizasse o veículo como uma arma. O doutor Edgar Dias Santana autuou essa mulher. Ela vai responder. Vamos ouvir o que disse o delegado responsável agora por essa investigação. O casal teria ido até uma determinada rua pra manter relação sexual. Durante o ato ou após o ato, terminaram discutindo. A mulher ingressou no veículo, fechou a porta e o seu companheiro ficou do lado de fora. Na sequência, segundo foi apurado, esse indivíduo subiu no capô do veículo e ela continuou conduzindo o veículo com a vítima em cima do capô. Em determinado momento, ele caiu do veículo e, segundo o relato de testemunhas presenciais do fato, ela teria passado por diversas vezes em cima da vítima. Essas testemunhas foram ouvidas. A interrogada também já prestou os seus devidos esclarecimentos. E, diante das provas produzidas, ela está sendo autuada em flagrante pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Tentativa de homicídio, né, Lúcio? O homem em estado gravíssimo, código 3, inconsciente, trabalho redobrado para os médicos aí do SEAT que foram até o local. Ela foi autuada, então, por tentativa de homicídio, está presa. E se, de repente, infelizmente, agravar a situação do companheiro dela, ela vai ficar com a vida ainda mais complicada. Foram à rua, namoraram dentro do carro e depois rolou uma confusão lá que terminou desse jeito, Lúcio. Rolou um fight, Tiago Silva. Agora, o que aconteceu? Se alguém falou alguma coisa, chegou uma mensagem indesejada, algum celular, só os dois podem responder. O fato é que é uma loucura, né? Do amor ao ódio em fração de segundos, Tiagão. Pois é, na rua, né, em plena luz do dia, foram para essa rua mais afastada, ali na região do Boa de Chatuvinha. Aí namoraram, né, como se não houvesse o amanhã. E aí, em determinado momento, ela pega o carro e passa por cima do companheiro. Quatro! Quatro vezes, hein, Lúcio? Nossa, Tiago. Obrigado pelas informações. E aí, Lúcio?